Vamos orar queridos, estou tão feliz com Jesus, mais um dia na presença do Senhor, tantos irmãos conversando comigo no Whatsapp, contando boas notícias, só começo né irmãos? Se a gente se humilhar na presença do Senhor e continuar nos arrependendo, nos convertendo, é óbvio que Deus vai ter mais liberdade né meus irmãos? Deus vai tendo cada vez mais espaço e liberdade, é isso que acontece. Irmãos, testemunhos de cura, de provisão, de prosperidade, testemunhos de vitória, meu Deus quantas bênçãos neste dia eu pude ouvir, quantas coisas boas eu ouvi neste dia, estou muito feliz com o Senhor, aleluia. Quer unir a minha fé com a sua, vamos orar, e eu creio que seremos trasladados para um nível de mais liberdade, o Senhor operando em nós, através de nós, tá bom? E você vai dormir nos braços do Senhor, acordar rejuvenescido, curado, acordar consolado, com novas ideias, projetos, favor, graça, e Deus envia anjos irmãos, Deus trabalha né? Isaías 64, 4 diz que nunca se viu um Deus como o nosso, que trabalha para aquele que espera nele né? E eu quero unir a minha fé com a sua, peça perdão ao Senhor agora, se houver alguma mágoa, decida perdoar, cobre-se com sangue agora, seja cheio do Espírito Santo, amém? Receba, receba, donos, graças, unção, avivamento, coração temente, amém irmãos? Um coração que adora a Deus, que valoriza a Deus, né? Um coração que busca a Deus e que acha a Deus. Eu tenho realmente estado cada dia mais impressionado com a bondade de Deus, com a misericórdia de Deus, com a humildade de Deus em participar e sempre estar confirmando as nossas orações. Isso nos incentiva a buscar mais ainda, isso nos incentiva a adorá-lo mais ainda, isso nos incentiva a continuar meditando na palavra dia após dia após dia, né meus irmãos? É maravilhoso. Então, nesse finalzinho de noite, quero unir a minha fé com a sua e profetizar vida no arraial do Senhor. Não importa qual seja a luta, a batalha, não importa qual seja a aflição, é tempo de perseverar. Deus tem mostrado que tem ouvido a nossa oração, Deus tem mostrado que tem se movido através de nossas orações. E nós queremos dar mais liberdade ainda, nós queremos entregar ainda mais o nosso coração. Então, que a paz, a alegria, o amor do Senhor seja multiplicado. Em cada coração que ouvir essa live ao vivo e no gravado. E aqui estamos nós, queridos, nas regiões celestes, para fazer decretos reais, para falar no nome de Deus, poder de Deus, autorizados, ungidos, né, enviados. Falar como quem tem autoridade de Deus, poder de Deus, graças a Deus. Você vai ser tocado agora, na sua alma, na sua mente, no seu corpo, nas suas finanças, na sua família, no seu ministério. É assim que Deus faz, irmãos, é benso sobre benso. É de glória em glória, é de fé em fé. E assim, nós nos reunindo diariamente, nós somos fortalecidos. A Bíblia diz, orando uns pelos outros para que sejam sarados. Podemos perceber isto, podemos perceber que o Senhor tem se movido as nossas orações. Pessoas estão dormindo melhor, tendo sonhos proféticos, pessoas estão sarando no corpo, na alma, nas finanças, né. Fico muito feliz, irmãos, com os testemunhos de vocês, viu, Eliana? Eu fico muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui. Eu vou orar agora com você e vou orar agora profetizando. E pode ter certeza, meus amados, momentos de mudança agora. Mudança. Quantas pessoas estão agora com depressão, insônia? Quantas pessoas estão agora endividados, angustiados, não é? Quantas pessoas desempregadas? Quantas pessoas que estão caindo no vício, no pecado? Apanhando o inimigo, debaixo de feitiçaria, bruxaria, mas nós estamos debaixo da bênção do Senhor, né? Nós estamos debaixo da graça do Senhor. Então, você que está aqui nessa live, alegre o seu coração. Grandes coisas que tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos felizes. Ei, mais um final de semana abençoado. Mais um dia onde nós nos reunimos no nome de Jesus, né? Mais um dia onde a misericórdia de Deus se renova e nos toca. Você que está ouvindo no gravado, a unção é a mesma. Você que está aqui nessa live, saiba que eu vou unir a minha fé com a sua. E você vai ver resultados e efeitos. Muito importante nós estarmos nos humilhando, irmãos, nos arrependendo. Diga, Senhor, muda. Se há alguma coisa no meu coração que te desagrada, perdoa, transforma. Porque nós não queremos apenas ser curados e abençoados. Nós queremos ser amigos de Deus e preparados para o arrebatamento. Nós queremos subir quando a trombeta tocar. Aleluia! Pai querido, eu uno a minha fé no nome do Senhor Jesus. E cada vida que está aqui agora, ao vivo e no gravado, que está agora aqui, Senhor Deus, orando comigo. O Senhor sabe a aflição. O Senhor sabe a luta. A prova, a batalha. Mas estamos em oração. De parte do sangue de Jesus, o Senhor não nos nega nada, pois o Senhor já concedeu tudo. E o Senhor é justo, Deus, para nos perdoar por causa do sangue. Nos abençoar, nos curar, nos prosperar por causa do sangue. Isso nos pertence gratuitamente. A morte de Jesus não foi em vão. Ele morreu pelos nossos pecados e pelos efeitos do pecado. E também pelo domínio do pecado, para que Ele nunca mais nos domine. Por isso nós estamos aqui livres do pecado e dos efeitos do pecado. E queremos profetizar agora os efeitos da graça. Cada pessoa que entrar nessa live será tocada pela tua unção de cura. Cada pessoa que entrar nessa live está sendo tocada pela tua unção de provisão, multiplicação, dons, graças, unção, avivamento, salvação na família, promoção no seu trabalho, multiplicação de recursos, favor, graça, portas abertas, o Senhor tocando em documentos, papéis, juízes, advogados, causas na justiça. Ordenamos que todas as trevas saiam, em nome de Jesus, todo o trabalho. E que essa pessoa possa dormir bem, ter sonhos proféticos, se acordar curada, sem dor. Quantas bênçãos nós temos ouvido esses dias. E apenas o começo. Pois é de glória em glória, de fé em fé. Pai querido, muito obrigado por este instrumento da internet, através da qual nós podemos orar uns com os outros e ser sarados juntos. Estamos sarando, Senhor. Eu digo agora nervos, sangue, neurônios, ossos, sare em nome de Jesus. Você que não podia enxergar, enxerga agora em nome de Jesus perfeitamente. Você que não podia ouvir, estava com labirintite, tontura, Alzheimer, Parkinson, problemas no cérebro, neurônios, seja reconstruído agora, em nome de Jesus. Você que tinha problema de crescimento, a tua hipófise produz agora, crescimento nos ossos normais. Você que tinha problema de gordura excessiva, vai emagrecer, agora a roupa vai ficar larga, em nome de Jesus. Você que tem problema de gordura, você que tem problema de anorexia, bulimia, seja curado em nome de Jesus. Problemas alimentares, distúrbios alimentares. Se a pessoa que está com problema no sangue agora, só faz uma transfusão de sangue em nome de Jesus. Se a pessoa que não podia caminhar, mover as pernas, mova agora em nome de Jesus. Todo atrapalho já saiba em nome de Jesus. É teu direito, ossos novos, nervos, sangue, pele, da cabeça aos pés, haja saúde. Se a pessoa que estava com dor, com infecção, já levou todas as dores, em nome de Jesus. Todas as dores e infecções não podem ficar. Eu paraliso e ordeno que desapareça. Eu tenho autoridade de Deus para mandar em você. Toda dor não é permitida. Eu declaro e decreto o fim de toda enfermidade. Se o Senhor Jesus morreu na cruz e nos deu de presente a cura divina, a prosperidade, a unção, uma vida cheia de espírito santo, dons, graças, unção, salvação na família, ministério frutífero, mil vezes mais. Por isso, eu reúno minha fé com essa pessoa e destruo todas as obras das trevas, feitiçaria, todo o mal que estava agindo no corpo, na alma, nas finanças, na família, no ministério, saia, em nome de Jesus não volte mais. Tudo o que estava atrapalhando essa pessoa a ser saudável, próspero, cheio de espírito santo, saia, em nome de Jesus. Tudo o que estava atrapalhando essa família, saia, em nome de Jesus Cristo, papéis, juízes, advogados, delegados, polícia, todos abençoados, em nome de Jesus. Pai querido, essa pessoa que entrou nessa live, que não consegue dormir, insônia, depressão, todo o mal queima agora e desfaço, aniquilo, não ficará nem raiz nem ramo. Aonde houver uma enfermidade física, espiritual, alguma cadeia de enfermidade, alguma cadeia de feitiçaria está quebrada, em nome de Jesus. Demônios, solta essa pessoa, em nome de Jesus. Ela vai sarando, 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 e você não pode impedir, em nome de Jesus. Declara a saúde divina, a prosperidade divina, a unção, a unção agora sobre estilares, sobre os papéis, documentos. Deus querido, em nome de Jesus, declaro graça a favor, portas abertas. Aonde essa oração chegar, Senhor, agora o mal está saindo. Eu declaro a luz do Senhor brilhando, eu declaro o mal saindo, agora em nome de Jesus, saia, saia Satanás, pegue todo o seu lixo, toda a sua enfermidade, toda a sua bagagem, saia em nome de Jesus. Essa pessoa está sarando agora, em nome de Jesus. Eu declaro cura, da cabeça aos pés, em nome de Jesus. Eu declaro cura, nos órgãos internos, ossos, nervos, sangue, pele, neurônios, todo o seu sistema, curado, em nome de Jesus. Declaro a libertação financeira, declaro a libertação dos vícios, a libertação das cadeias, em nome de Jesus. Demônios saiam em nome de Jesus. Tudo que estava, que havia de ilegalidade, o sangue de Jesus, quebra agora em toda a legalidade. Tudo que estava prendendo essa pessoa, na infecção, na dor, tumores e caroços, desaparecem em nome de Jesus. Aonde está chegando essa oração, está chegando a cura divina, a provisão, a santificação, doos, graças, avivamento, linguagem celestial. Aonde está chegando essa oração, está chegando a luz do Senhor, novo tempo, paz, shalom, shalom, shalom. Aonde está chegando essa oração, está chegando cura, 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 provisão, libertação, sai demônio, sai demônio. Eu declaro essa vida abençoada. Aonde está chegando essa oração, está chegando. Cura, cura, em nome de Jesus. Queridos, muito obrigado por orar comigo. Eu amo vocês. Um grande abraço. Tenha uma noite abençoada. Turma nos braços de Jesus, adorando a Deus. Aleluia. E acorde amanhã, abençoado e canal de bênção. Você com novos movimentos, você com novas perspectivas, com sangue novo, órgãos novos, com testemunho. Eu quero ouvir o seu áudio, eu quero ouvir o seu vídeo, eu quero ver o seu vídeo, porque a milagre aconteceu. O mal saiu, porque eu tenho o poder de Deus para tirar o mal. Em nome de Jesus, eu retiro o mal. Eu desligo este mal, eu expulso este mal e ordeno que fique longe da sua vida e da sua família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um grande abraço, queridos. Shalom, bom descanso, uma boa noite. Finalzinho de sexta-feira, muito bom estar com vocês todos os dias. Para mim é um privilégio a amizade de vocês. Juntos somos fortes orando uns pelos outros. Amém? Fica na paz, um grande abraço. Jesus te abraça agora e te cura. Jesus te abraça agora, te liberta, te santifica, muda o seu coração, a sua mente. Jesus te abraça agora, visita a sua casa, derrama luz em todas as áreas da sua vida. Be blessed em nome de Jesus Christ. Receive now from the crown of your head to the soil of your feet. Be healed, be blessed, be filled with the Holy Spirit. God is touching your life, your family, every area of your life. Em nome de Jesus Christ, I rebuke every devil. We destroy every yoke, every pain, every chain. Right now, come out of this body in the mighty name of Jesus Christ. Come out, devil. Come out. In the mighty name of Jesus Christ, we declare everyone healed, blessed and filled with the Holy Spirit in the mighty name of Jesus. God bless everyone. Hugs. Jesus loves you so much in the mighty name of Jesus Christ.